Salve rapaziada do canal, mais um videozão aqui galera E hoje é ele de novo rapaziada, o Enaldinho Lembrando rapaziada que eu tô aqui nesse vídeo só pra dar minha opinião sobre o vídeo dele hein Não é nada de criticar a pessoa dele, beleza? E o vídeo de hoje rapaziada é esse aqui que ele fez mais recente aí ó O que você colocar no círculo eu vou te dar Desafio Rapaziada, todo mundo que assistiu esse vídeo, quem não assistiu depois desse vídeo vai lá assistir Sabe que o vídeo é fake Tem muita gente que fala que o Enaldinho faz vídeo pras crianças Sabendo que é fake, beleza Mas ele rapaziada, ele faz vídeo? Sim, pra enganar os inscritos dele E eu vou provar nesse vídeo, assiste até o final pra vocês não acharem que eu tô errado, beleza? Sei que muitas pessoas vão me xingar aqui nos comentários Mas rapaziada, eu só tô dando um alerta pra vocês Se o cara quer fazer vídeo, se é fake, pelo menos fala Mas ele não fala galera, ele faz enganando os inscritos dele Então chega de enrolação, vamos pro vídeo E eu vou colocar aqui rapaziada, o Enaldinho explicando como que vai ser a trollagem fake, beleza? Pega aí O desafio de hoje é uma coisa muito louca que eu vou fazer Que com certeza eu vou me arrepender E o Brenner com certeza vai ficar muito feliz Antes de eu explicar qual vai ser o desafio que eu vou propor pro Brenner Eu queria acordar ele né mano, porque como ele tá dormindo Aí eu explico pra ele e pra vocês de uma vez só Porque o desafio é meio complexo, talvez dê uma bugada na cabeça dele Enfim, vamos lá acordar ele E aí eu volto com vocês pra explicar melhor como que vai funcionar esse desafio Então rapaziada, vocês viram aí o primeiro pedaço Agora ele vai lá acordar o tal do Brenner Só que o Brenner rapaziada, vocês sabem que ele não tava dormindo né Então isso aí é tudo jogado pro vídeo ficar combinado, beleza? Pega aí o momento do Enaldo acordar no Brenner Bom dia! Bora acordar filho! Vocês viram aí né rapaziada O Enaldinho acordando ele, sendo que ele nem tava dormindo Cês sabem que é fake né, tudo combinado certinho Então vamos continuar o vídeo rapaziada Agora é a parte que o Enaldinho vai explicar pra ele sobre o desafio Vamos aí Não faz isso! Eu te acordei te dando susto Brenner Porque hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal Que eu tenho certeza que você vai curtir Então mano eu pensei, o Brenner nem vai achar o Encom susto Porque quando ele descobrir qual é o desafio que eu vou propor pra ele Ele vai querer inclusive me dar um beijo Levanta aí, troca de roupa, bate mágoa na cara E eu tô te esperando lá no estúdio pra eu te explicar como é que vai ser o desafio, fechou? Tá, tá Então rapaziada, agora pra frente que é a parte que o Enaldinho vai explicar Como que vai ser o desafio fake, beleza? Pega aí É um círculo no chão Hã? Assim Só falta colar mais esse pedacinho aqui Então rapaziada, nessa parte que vocês viram agora O Enaldinho já preparou o local onde vai ser o desafio fake E agora o Enaldinho vai explicar pro Brenner como que vai ser o desafio fake, hein? Daqui pra frente já é as partes importantes, beleza? Brenner, o que você colocar dentro desse círculo aqui é seu, eu vou te dar Qualquer coisa que eu colocar dentro desse círculo é meu? Sim! Inclusive, você pode pegar qualquer coisa do estúdio, qualquer coisa do meu quarto Você pode pegar esse modem, se você quiser alguma coisa que tá aqui, você pode pegar também Você pode pegar o que você quiser Deu pra entender certinho, rapaziada? O que o Brenner pegar vai ser dele Lógico que é mentira, vocês sabem, né? Nunca que o Enaldinho vai fazer isso Isso é só pra enganar escrito Se pelo menos ele falasse que era apenas uma brincadeira Mas não, ele faz o vídeo como se fosse real E agora o Enaldinho vai explicar como que vai ser a regra do desafio fake Porém, tem que caber no círculo, entendeu? Se saiu pra fora, você não pode levar Beleza! Pronto, rapaziada Agora como você já sabe como vai ser o desafio E agora esse Brenner também que tá ajudando a fazer os vídeos fake do Enaldo Vai começar a pegar as coisas E vocês olham bem, rapaziada O tanto de coisa que o Brenner vai pegar Você acha que é verdade? Pega aí Meu Deus do céu Vai com calma, vai com calma, Brenner Vai com calma Que encenação que é essa, hein, galera? Desse Brenner, hein? Também tá começando a atuar igual o Enaldinho nos vídeos fake Agora eu vou mostrar parte por parte o que o Brenner pega, hein? Vou pegar também essas manetes Vou jogar muito Eu tava doido com o Playstation Rapaziada, vocês acreditam que isso é verdade? Não dá pra acreditar, né? O cara que acreditar nisso, realmente Não é questão de ser criança, não, rapaziada As crianças de hoje também é esperta Mas o cara que acreditar num vídeo desse É gado de verdade, hein? Olha o tanto de coisa que o Brenner pegou Você acha que o Enaldinho vai dar pra ele de verdade? O que eu falo pra vocês, rapaziada? Você acha que se fosse verdade o Enaldo perder nesse tanto de coisa Ele ainda ia falar isso aqui que ele vai falar agora? A única coisa que o Enaldo quer, rapaziada É enganar os inscritos Olha o que ele fala nessa parte aqui pra vocês verem, ó Tanto que ele tá preocupado com vocês, hein? Deixa muito like, galera Deixa muito like Deixa muito like, galera Deixa muito like Rapaziada, viu? Pra vocês verem O cara tá perdendo as coisas e tá preocupado com like Você acha que se fosse verdade ele ficar falando isso? Deixa o like, galera Nunca! E não foi só isso, não, rapaziada Teve mais coisa que o Brenner pegou aí, ó Vira aí, rapaziada O tanto de coisa que o Brenner pegou Tá certo que o vídeo é brincadeira entre eles Mas o Enaldo faz o vídeo como se fosse o real Porque o Enaldo tá ligado que a maioria das pessoas que assistem o vídeo dele É criança E a criança é fácil de acreditar nisso Então, rapaziada O vídeo já tá chegando no final, ó Mas antes disso, olha pra vocês verem o tanto de coisa que o Brenner pegou Pega aí certinho, olha bem lá no chão Gostei esse colar Vou levar também Isso aqui é dinheiro? Ô Brenner, mas esse aqui é o dinheiro que eu vou usando aqui fazer um pagamento Tem que pagar uma conta com esse dinheiro Esse é dinheiro Brenner, esse dinheiro tava aí porque eu tenho que pagar a conta É meu, vai pro ciclo também Não, mas o Brenner, é dinheiro, mano? Dinheiro não, mano, velho Vou colocar lá e daqui a pouco eu volto de novo com o seu quarto, tá bom? Mano! Por que que eu fui... Então, rapaziada Você acredita nesse vídeo do Enaldo? Que é verdade? Eu assisti o vídeo inteiro e em nenhum momento Ele falou que era apenas uma brincadeira Ele começou o vídeo como se fosse real E ele tá tão preocupado com os inscritos Que ele faz vídeo fake e não fala que é fake Rapaziada, e no vídeo o Enaldo foi tão fake E olha o que ele fala aqui no final Tanto que ele tá preocupado com as coisas que ele tá perdendo, hein? Se a galera der like, você vai ter que fazer a parte 2 Mano, no céu, na boa eu não tô pensando em parte 2 tão cedo Só se a galera realmente der muito like Porque, mano, você conseguiu colocar muita coisa no círculo Eu não sei se foi eu que dei mole de fazer um círculo muito grande Rapaziada, eu vou parar por aqui Espero que vocês me entendam que o vídeo é fake Eu não tô criticando o Enaldo, não Só tô dando a minha opinião que ele engana os inscritos, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acham Eu sei que vai ter criançada me xingando aí Mas eu só quero abrir os olhos de vocês, hein, beleza? Falou! Tchau, tchau!